Bom dia a todos, queridos alunos, é uma alegria podermos nos encontrar neste primeiro dia de aula do segundo semestre de 2020. O meu sentimento nesta manhã do dia 3 de agosto é duplo. É um sentimento de saudade e um sentimento de esperança. Saudade porque vocês fazem falta, faz muita falta ver vocês ocupando os espaços físicos da nossa escola. Saudade porque vocês importam, cada um em particular importa para a nossa escola. Este é o primeiro sentimento. Nós quiséramos tanto podermos nos encontrar presencialmente neste dia. Tínhamos esperança, mas em razão da pandemia e das regras de proteção contra o coronavírus e a nossa responsabilidade pela vida de uns para com os outros, essa realidade não foi possível. No entanto, eu terei a oportunidade, se Deus quiser, ao longo deste semestre, de entrar em cada uma de nossas salas virtuais de aula. Mas o sentimento também que toma o meu coração nesta manhã é de esperança. Tudo passa. Enquanto nós existirmos, nada será definitivo. Depois da tormenta vem a calmaria. Assim como a história de Noé, vocês se lembrarão. Depois do dilúvio, Noé e todos os que se encontravam com ele na arca, As pessoas, os animais e outros elementos da criação encontraram terra firme e foram salvos. Tenho a esperança de que em breve, superando este momento grave da pandemia, tenho esperança de nós podermos nos encontrar de novo e em breve aqui no espaço de nossa escola. Eu desejo a todos vocês, com esses dois sentimentos, de saudade, de esperança, mas de alegria, que é o sentimento de podermos nos encontrar, ainda que virtualmente. Queria desejar a todos um excelente segundo semestre de 2020. Que Deus dê a todos ânimo, muita esperança. Vocês são expertos no uso das mídias sociais. Utilizem as mídias sociais para transmitir um ao outro, aos seus colegas, às suas famílias, aos seus amigos, a alegria, a esperança. Aprendam a utilizar e façam da mídia social um veículo de animação para todos aqueles com os quais vocês convivem e que precisa tanto de sua solidariedade, de sua palavra, palavra boa, que dá alegria, que anima, que ilumina, que abre horizontes. Um bom início de segundo semestre. Que Deus abençoe você e abençoe igualmente a sua família e a toda a nossa escola.